Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô fazendo a trilha aqui do Pão de Açúcar em Morro da Urca. Tem muita pitcárnia, muita alcantária, frízia. Eu vou tentar gravar aqui, embora não é permitido fazer gravação aqui, né? E divulgação, mas vamos aí. E vou caminhar aqui e fazer os vídeos, que é uma paisagem. Muito bonito aqui, pessoal. Encontrei pitcárnia álbifos já, tava até com flor. Tentar encontrar mais aqui pra registrar pra vocês. Ó o Pão de Açúcar lá em cima com bondinho. Até mais!